Olá, seja bem-vindos para mais um vídeo no canal Sou da Imaculada. Neste vídeo vamos reportar sobre a festa em louvor à Imaculada Conceição. Desde já, deixa o seu like, curte este vídeo, não se esqueça de inscrever no canal Sou da Imaculada. Quinta-feira, 8 de dezembro de 2022, dia da Imaculada Conceição de Maria. Significa que a Virgem Maria foi preservada do pecado original, desde o primeiro instante da sua existência. A maternidade divina de Maria é a base e origem de sua Imaculada Conceição. A devoção à Nossa Senhora da Conceição vem desde o século XV, o dogma da Imaculada Conceição. Dando início à Santa Missa, do dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, celebrante padre Devair Marcondes, paroco da paróquia São Bento do Paratei, Guararema, São Paulo, Brasil. Eu peço com alegria a entrada do nosso padre e os seus auxiliares. Música É tempo de renovar a esperança, escolher Jesus Cristo, nos prepararmos para a celebração. Música 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 Coração, ele virá É tempo de renovar a esperança Escolher Jesus, o Cristo Nos levamos para a celebração Renovamos nosso amor e nossas orações Para a chegada do grande rei Ele virá Minha luz de Deus Ilumina nossa vida E alegra nosso coração E alegra nosso coração Minha luz de Deus Ilumina nossa vida E alegra nosso coração E alegra nosso coração Ele virá Pai, que no Filho e no Espírito Santo Amém A graça de nós, Senhor Jesus Cristo Amor do Pai A comunhão e o Espírito Santo Sejam composto Bendito seja Deus Que nos seja Amém O Senhor esteja composto Ele está no meio de nós A graça de nós, Senhor Jesus Cristo A graça de nós, Senhor Jesus Cristo Segundo Lucas Deus, a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José Ele era descendente de Davi E o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te, cheia de graça O Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras E começou a pensar Qual seria o significado da saudação? O anjo entrou e disse Não tenhas medo, Maria Porque você tem contato e graça Diante de Deus Eis, conceberás Terá a luz do filho Aqui por alto o nome de Jesus Ele será grande E será chamado Filho do Altíssimo E o Senhor Deus Le dará o grono Seu pai Davi Ele reinará para sempre Sobre o descendente de Jacob E o seu reino Não terá fim Maria perguntou O anjo Como acontecerá isso? Se eu não conheço homem algum O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti O poder do Altíssimo E cobrirá com sua sombra Por isso O menino que vai nascer Será chamado de santo Filho de Deus Também Isabel, sua pareta Concebeu um filho da Viníci Esse já é o sexto mês Daquela que era considerada Estéreo Porque para Deus Nada é impossível Maria então diz Eis aqui a serra do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra E o anjo Retirou-se Palavra da salvação Glória a vós Senhor Pelas palavras do Evangelho Senhor Perdoa os nossos pecados Glória a vós 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 Amém. 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 Glória ao Pai, ao Filho do Espírito Santo. Amém. 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 Viva Nossa Senhora Demaculada Conceição. Viva. Amém. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, quem nos seguir terá a luz da vida? Senhor, vem salvar teu povo, nas trevas da escravidão. Só tu és nossa esperança, és nossa libertação. Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu corpo vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu corpo vem caminhar. Iniciemos esta santa missa em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, a unidade do Espírito Santo, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu ao amor de Cristo. Reconheçamos os nossos pecados. Senhor, que viesse salvar, com os corações arrependidos. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, 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 piedade de nós. Senhor, quem te cedeis por nós. Juntar, Deus Pai, que nos perdoa. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha a compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Ó Deus Onipotente Dai ao vosso povo de esperar vigilante a chegada do vosso Filho Para que instruídos pelo próprio Salvador Corramos ao seu encontro com nossas lâmpadas acesas Por nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está dentro de nós A documentação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus às multidões Com quem vou comparar essa geração São como crianças se encarnam nas praças Que gritam para os colegas, dizendo Tocamos prauda e vós avançastes Venturando lamentações e vós não a deixes o bem Vem o João Que não come, rebe e dizem Ele está com o demônio Vem o filho do homem Que come, rebe e dizem Não come não e beberão Amigos e cobradores de impostos e de pretadores Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras Palavra da salvação Glória a vós, Senhor E as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amém Nosso nome E os pais dos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas sofrências Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os mal E salvai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela nossa misericórdia Sejamos, pedimos o pecado e protegidos os seus filhos Ajudando a nossa esperança Ajudando a nossa vida do Cristo Ajudando a nossa vida do Cristo Ajudando a nossa vida do Cristo Amém Amém Ajudando a nossa vida do Cristo Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Amém. Orai por nós. Salve. Orai por nós. O Senhor esteja com vós todos. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Ele fez o céu e a terra. Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria, que salvara todos, nos enriqueça com sua benção. Amém. Seja-vos dado, sentir sempre, por toda parte, a proteção da Virgem, porque recebeis o autor da vida. Amém. E vós, que nos reunistes hoje, para celebrar sua solidariedade, possais escolher a alegria espiritual e o primeiro eterno. Amém. Deus é sobre vocês e permaneça para sempre a benção do Deus do Espírito e do Amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que todos tenham excelente noite. E de paz, seu Senhor. Salve. Graças a Deus. Domingo, 11 de dezembro de 2022. Último dia da festa em louvor à Imaculada Conceição. Celebração feita pelo celebrante João Bosco da Paróquia Matriz de Santa Isabel. Domingos à casa do Pai. Terceiro domingo do ativento. Alegrai-vos, irmãos, do Senhor. Se esse está, eu repito, alegrai-vos. Vejo muito a vossa vontade. Perto está o Senhor em verdade. Se queira-vos empregada na imaculação, Serebação com o prontinho de caráter. Vem nos salvar, meu povo, das levas da escravidão. Só tudo é nossa esperança, é nossa libertação. Vem, Senhor, vem nos salvar, com o teu povo venha caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar, com o teu povo venha caminhar. Iniciamos a santa de igrejação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu o amor de Cristo. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que me dê muitas vezes com pensamentos e palavras, atos e omissões, coroia a culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos santos e santos, e a voz e irmãos de Deus, e o queijo por diante e os mortos, Senhor. Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Quando ouviu falar das obras do Cristo, enviou-lhes alguns discípulos para lhe perguntarem, És tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhe, Tente contar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são furados, os surdos roubem, os mortos ressuscitam, os pobres estragos adversários, feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. E os discípulos de João partiam. E Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que pôs-te ver no deserto, um canista agitado pelo vento? O que pôs-te ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas, estão no palácio do rei. Então o que pôs-te ver? Um profeta? Sim, eu vou saber, se alguém que é mais do que profeta, é dele que está escrito. Eis que envia o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. De verdade, vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior que João Batista. No entanto, o menor do reino do céu é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Pelas palavras de Santo Eugênio, que nossos pecados sejam perdoados. Amém. Legenda Adriana Zanotto 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 no céu, ou por nós que cada dia nos dai hoje perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que é ofendido, e não deixeis cair em interação mais milagres do mal hoje imploramos ao Pai vossa cremência para que este sacramento nos perpique dos pecados e nos prepare para a festa que se aproxima, por Cristo Senhor nosso, amém louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, amém Deus, Senhor Jesus, amado Deus, Senhor Jesus, amado Deus, amado Deus, amado Deus, amado Deus, amado Amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós e as regras, bendita é o fruto do nosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus honraia por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Mãe de Deus Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa Mãe sempre será Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa Mãe sempre será Maria, queia de graça e consolo Maria, queia de graça e consolo Agradecimento Agradecimento à equipe de colaboradores aos voluntários que trabalharam nesses dias da festa da Imaculada Conceição e especialmente no dia da quermesse, desde a preparação do almoço até na participação da quermesse que aconteceu após a celebração da palavra pelo diácono João Bosco da paróquia Matriz Santa Isabel E assim chegamos ao final deste vídeo A todos vocês que ficaram comigo neste vídeo Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo se Deus assim nos permitir